Beleza, gravando aí. E aí galera, mais um vídeo no ar. Esse é o nosso segundo canal, o canal principal aqui na descrição do vídeo. Vamos fazer um projeto de guia. Começar agora, na verdade, né? O cliente me mandou aqui três arquivos de áudio, que eu não ouvi ainda, vou ver sobre o que se trata isso aqui agora. Deixa eu só configurar aqui minha placa de áudio, né? Rapaz, tá um frio hoje, cara. Nossa senhora, meu filho. Que frio é esse? Piano. Não tá ligado aqui, deixa eu ligar meu piano aqui. Gravando em 4K. Deixa eu ligar aqui meu estabilizador aqui. Beleza? Bonito, cara. E vamos que vamos, deixa eu ver a música do rapaz. Boa, música boa. Boa, música boa. E é o motivo que eu tenho agora, para estar com um sorriso no rosto. Bonito, gostei. Busquei nas minhas preces, me mudou por inteiro. Eu que era um dos últimos, hoje sou o primeiro. É o sol que me aquece. Muito bom. Me tocou com o seu amor. E tudo que me aconteceu, é por causa do Senhor. Refrão. Os meus problemas, Jesus foi a cura. E os meus passos, quando eu não pude andar, me purificou por dentro. Fiquei mais leve que o ar. Gostei, cara. Ele que é a obra mais prima. O ser perfeito do início ao final. E pra minha felicidade, é simplesmente o ingrediente principal. Gostei da música. Bonitinha. Acho que ele repete a música. Vamos ver. Parte B, beleza. Beleza, gostei. Já entendi a música. Daqui a pouco eu vou cincar esse projeto. Vamos ver aqui... Vamos ver esse trecho aqui. Esse outro áudio que ele mandou. Introdução da música em ingrediente principal. Introdução. Eu vou fazer em piano e voz essa música, né? Então vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver. É. É. Vai ficar bonito, cara. Lembrei daquela música assim, ó. É. Aqui, ó. Bonito, né? Deixa eu ver esse terceiro áudio que ele mandou. Vamos ver. Gravação sem cortes, hein? Do começo ao fim. Eu vou tentar separar aqui os áudios de 20 em 20 minutos, né? Estamos com 4 minutos de gravação aqui na câmera, né? Pra também não ficar uma coisa muito pequena e também não muito grande. Sem cortes, sem edição, sem porra nenhuma. Vamos lá. Continuando. Vamos ver. Refrão, música, ingrediente principal. Refrão. Vamos ver o refrão. Beleza. É, ele fez um áudio de... Só pra mostrar o refrão. Mas nesse primeiro áudio que ele mandou eu já consigo fazer tudo. Porque ele já fez tudo aqui, né? Nesse primeiro áudio ele já canta o refrão, já faz o solo, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos syncar o projeto. Vamos ver aqui, peraí. Vejamos. Eu gostei muito, cara. É, o Eudes tá me chamando aqui, ó. Valeu, Eudes. Ele nem sabe que eu tô fazendo vídeo pro segundo canal. Eu tô fazendo vídeo pro segundo canal. É um canal menor. Pode ficar tranquilo. É, sem corte. Segundo canal? É. Como assim? Segundo canal, a gente tá gravando aí, ó. Dá oi pro aí. Tudo bem, gente? Isso aí. Esse aqui é o Eudes. Bom dia pra vocês aí. Isso aí. Falei. Quer que eu corte? Peraí. Ah, não. Não vou cortar, não. Você quer falar alguma coisa? Vamos instalar lá, já. Quer colocar lá? Isso. Então, peraí, galera. Calma aí que eu já volto. Peraí. Deixa eu ver. Voltando. Tive que cortar o vídeo. Mas, enfim. Vamos lá. Geralmente é sem corte. Não tem edição, não. Né? Mas quando tem que cortar, às vezes é... Enfim, acontece. Vamos lá. Prosseguindo. Eu tô fazendo a cincagem da música aí, ó. Fazendo os recortes. Falando em recortes, né? Fazendo a cincagem aqui. Vamos ver. Tô colocando a música dentro do beat, dentro do software. É o motivo que eu tenho agora, para estar com um sorriso no rosto. O busquei nas minhas prezes, me mudou por inteiro. Eu que era um dos últimos, hoje sou o primeiro. Gostei dessa parte. Eu sou o que me aquece, me tocou com o seu amor. E tudo o que me aconteceu é por causa do Senhor. Uma música. Retrado. E os meus problemas, Jesus, foi a cura. E os meus passos, quando eu não pude andar, me purificou por dentro. Fiquei mais leve que o ar. Ele que é a obra mais prima. O ser perfeito do início, o final. E pra minha felicidade, é simplesmente o ingrediente principal. Bonito. A gente vai fazer um lyric dessa música também, né? Essa parte aqui, vou cortar esse compasso e vou arrastar pra cá. Fica melhor. E as minhas prezes, me mudou por inteiro. Eu que era um dos últimos, hoje sou o primeiro. É o sol que me aquece, me tocou com o seu amor. E tudo o que me aconteceu é por causa do Senhor. É o sol que dá. Olha lá. Os meus problemas, Jesus, foi a cura. Eu faço aqui só pra cincar, hein? E os meus passos, quando eu não pude andar, me purificou por dentro. Produção, é paciência. Se o cara não tem paciência... Ó, não consegue trabalhar. E que é a obra mais prima. O ser perfeito do início, a vida é outra minha felicidade. Querendo ficar falando aqui, entendeu? É simplesmente o ingrediente principal. Mas geralmente eu fico aqui em silêncio, prestando atenção. Com muita calma, né? É pra minha felicidade. Ó, parte final. É simplesmente o ingrediente principal. É, vamos dar esse acorde aqui no final. Gostei disso aqui, hein? Ficou bonito, cara. Muito inteligente o compositor. Parabéns aí. Esse é o nosso parceiro Ted Uber. Nosso compositor, nosso parceiro, né? Ele também é membro do nosso projeto de grupos de compositores. Se você quiser mais informações sobre os projetos de grupos de compositores no WhatsApp, é só acessar aí na descrição do vídeo. Tem mais informações. Tem um link aí do canal principal nosso, né? Esse canal aqui eu faço uma coisa mais aleatória. Sem muita edição, do jeito que eu tô explicando aqui, né? Então a gente tá fazendo um projeto de guia musical. Esses materiais de guia, geralmente, são reservados pra gente encaminhar pra editoras. Pra mostrar pros artistas um projeto elaborado, captado dentro do estúdio. Entendeu? Deixa eu colocar o metrônomo agora. Ó. Tudo isso que vocês viram fazer, esses recortes, né? É a sincagem, né? Agora eu consigo ligar o metrônomo aqui. Deixa eu ver... Agora, como eu não tô acostumado com a música, eu vou errar os acordes aqui. Mas eu vou montando parte por parte. Vamos lá. Vou colocar aqui pra começar no compasso 2. 1, 2, 3, vai. Vamos ver. Deixa eu ver como é que ele fez aqui. E assim vamos nós, cara. Paciência. Deixa eu deixar virada a câmera aqui pra vocês verem, né? Deixa eu abaixar o piano. É... Peraí que eu já volto. Um minutinho. Prosseguindo. Sem corte agora, hein? Vamos lá. Pega aqui. Vamos ouvir. Eu vou ter o brilho aos meus dias. Beleza, pega aqui. Quando eu chego ao fim com meus pés no chão. Eu vou ter o brilho aos meus dias. Pra minha vida deu toda a vazão. E se encaixou perfeitamente. E se encaixou perfeitamente. Peraí que lá. E é o motivo que eu tenho agora. Para estar com um sorriso. Opa. Aqui, ó. Aqui, ó. O bridge. Deixa eu já ir marcando as partes aqui, ó. Bridge. Na verdade, o bridge é no compasso 25. Essa nota eu não gostei. Deveria ser um si menor, mas tudo bem. Deixa eu ver. Refrão aqui, ó. Pá. Compasso 34. Refrão. Depois tem que fazer essas marcações na música inteira. Vamos ver aqui. Beleza. Aqui tem uma marcação, que é a repetição do refrão. E que é a obra mais prima. Um ser perfeito do início e um ao final. E pra mim a felicidade. É simplesmente o ingrediente principal. Aqui é de solo. Aqui é a parte B. Vamos lá. Vamos pegar do refrão aqui, ó. O Senhor. Os meus problemas, Jesus, foi a cura. E os meus... Errei. Vamos de... Memorizar os acordes. Os meus problemas, Jesus, foi a cura. E os meus passos, quando eu não pude andar, não purificou o poder. Fiquei mais leve que o ar. Ele que é a obra mais prima. E o ser perfeito do início e um ao final. E pra mim a felicidade. É simplesmente o ingrediente principal. Mente principal. Mente principal. O que é isso aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui, maluco? Deixa eu ver. Ok, tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volto aqui. Volto aqui. E pra mim a felicidade. É simplesmente o ingrediente principal. Que isso aqui, cara? Deixa eu ver. E pra mim a felicidade. Beleza, vamos lá. E pra mim a felicidade. É simplesmente o ingrediente principal. Deu dois minutos e cinquenta músicas. Acho que tá um bom tempo. Tem um ralentando ali. Tem um ralentando ali. Beleza. Beleza. E pra mim a felicidade. É simplesmente o ingrediente. E pra mim a felicidade. E por um ralentando ali. E pra mim a felicidade. E pra mim a felicidade. E pra mim a felicidade. Então, é perda daqui. Beleza, vamos colocar aqui Tá vendo como eu fico calado aqui Pensando no projeto, cara? Vamos equalizar Mexer no preset Da voz E vamos gravar as vozes A voz como é uma coisa mais Chatinha Eu vou desligar, aí eu volto aqui na produção Vamos ver como ficou Já exportei aqui o meu projeto Com um piano, voz Enfim Já tá em formato evo, vamos ouvir Coloquei um delay no piano Ficou bonito Ficou bonito Tá vendo? Um trabalho simples e com qualidade Tá vendo só? Bom, vou pausar aqui Dentro de breve eu vou postar a música no nosso canal principal Mais uma vez o nosso contato fica na descrição do vídeo Tem o link do canal principal aqui nosso, né? E aí você fica à vontade, né? Pra conhecer os nossos projetos Eu não me apresentei Eu sou o Dafferson do Oliver Studio Nós fazemos gravações à distância Fazemos gravações presenciais também E damos suporte A cantores, artistas Pessoas que estão começando E aos compositores também Então se você quiser conhecer mais sobre algumas informações nossas Estão aqui os contatos nossos aí na descrição do vídeo O vídeo de hoje é esse Obrigado por acompanhar Um abraço E até os próximos episódios